. 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 , . 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 E o senhor é o supervisor. Eu sou maçom do grau 33. A maçonaria, ela possui os graus simbólicos, que vão de 1 a 3, e os graus filosóficos, que começam no 4 e terminam no grau 33. O grau 33, o nome oficial do maçom que alcança esse grau por estudo e frequência, porque para atingir o grau 33, tem que frequentar lojas, estudar... Condenadamente, porque é muita coisa. É muito estudo e passar por cerimônias iniciáticas. O grau 33, ele leva o nome de grande inspetor geral da ordem. É o que o senhor é. Então, eu sou um grande inspetor geral da maçonaria brasileira, cujo meu diploma foi certificado pelo Supremo Conselho do Rio de Janeiro, vinculado às grandes lojas maçônicas da Inglaterra. Tá. O senhor não é proibido de falar sobre essas coisas? O senhor pode falar tudo isso que o senhor está falando? Não tem segredos? A maçonaria, ela nasceu e subsiste para libertar o espírito do homem das paixões mundanas e do materialismo. E a maçonaria, o que não se pode falar, o segredo que não se pode falar sobre a maçonaria é o toque, o sinal e a palavra. Porque todo maçom, ele se conhece em todo o universo por meio de toque, sinal e palavra. Então, o maçom, ele possui códigos e cada grau possui seu próprio código. Então, o maçom do grau 1, ele se cumprimenta com o código do grau 1. Então, o que eu não posso falar, o segredo maçônico, que não pode ser revelado, é o conteúdo das sessões, o que ocorre dentro de uma maçonaria durante uma sessão instalada, e eu não posso revelar o toque, o sinal, a palavra, que é a forma que o maçom se reconhece e se comunica mundo afora. O senhor falou que o objetivo dela é vencer as paixões mundanas, então já sai perdendo, não vai chegar, não vai ganhar, né? Não tem jeito. Não, eu sei, adquiri conhecimento. É um objetivo. É, utopia, mas tudo bem. A maçonaria é uma religião? A maçonaria, ela não é uma religião. O que que ela é? Então, vamos explicar o que é a maçonaria. A maçonaria é uma sociedade secreta de homens de livres e de bons costumes. Então, ela não é uma religião e ela comporta em seu meio evangélico, católico, umbandista, muçulmano e judeu. Então, todas as religiões... Espírito, acanomblé, não interessa. Todos são bem-vindos à maçonaria. O que a maçonaria exige é que você acredite em uma vida futura, ou seja, de que a vida é eterna, né? Que existe a eternidade. Então, para você ser maçom, quais são os requisitos? Você tem que acreditar na eternidade. Então, aquele que não acredita na vida eterna nunca conseguirá ser um maçom. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Não. Até porque o maçom pode ser cristão, judeu, muçulmano. Não importa. A maçonaria, ela não é religião. Ela é uma escola de conhecimento. Certo. Só que a maçonaria, ela se divide com o tempo na maçonaria operativa e maçonaria especulativa. A maçonaria especulativa trata do conhecimento espiritual e trabalha o conhecimento. Já a maçonaria operativa são os construtores. Há exemplos dos construtores de pirâmides, de catedrais. Então, maçom, a palavra em inglês, mason, mason, é pedreiro. Maçom. Maçom é free mason, pedreiro livre. Por quê? Isso que eu ia perguntar, isso tá, o que o senhor vai falar agora, é a origem da maçonaria. É a origem dessa palavra pedreiro livre. Não, a origem da maçonaria, pelo que eu vi, pode ter até 5 mil anos. Lá no Egito já tem os primeiros sinais de maçonaria. A maçonaria, vamos explicar o seguinte, o maçom, o maçom existe há muito tempo. O maçom, nós vamos encontrar registros nos Gabaunitas, no período de Moisés, no período do Egito ainda, nós encontramos a presença do maçom. Então, o primeiro grupo de maçom a nós identificarmos, por meio de documentos, de provas, são os Gabaunitas. Isso nós estamos falando no tempo de Moisés. Eles não eram judeus. Eram hebreus. Isso, eles eram um povo que moravam na cidade de Gabaum. Que era ali perto. Isso, naquela época nós estamos falando de Moisés, antes de Cristo. Gabaum, não é Cafarnaum? Não, Gabaum é porque a cidade chama Gabaum e os moradores Gabaunitas. Então, os primeiros maçons, no sentido de sociedade organizada, porque o maçom, ele é um pedreiro, ele é um construtor, ele é o primeiro arquiteto, é o maçom. Porque ele considera também Deus o grande arquiteto. Por que que é o grande arquiteto do universo? Mas vamos repetir ainda o que é maçonaria. Então, a maçonaria é uma sociedade de homens livres e de bons costumes, que no presente, no presente, ela trabalha na forma especulativa, que é por meio de estudo, filosofia, sociologia, história. Psicologia, antropologia. É, o maçom, ele tem a seguinte máxima, você para ser um homem completo, você tem que dominar gramática, matemática, retórica, lógica e música. Matemática ferrou. É, então assim, o maçom entende que um homem, ele só atinge a sua plenitude intelectual, se ele dominar a matemática, a gramática, a filosofia, a lógica e a música. Arte não? Música? Não. Arte plástica, arte pintura. Sim, mas nós compreendemos a música como uma forma mais complexa de expressão da arte. Tem uma coisa a ver com Pitágoras? Pitágoras era maçom? Sim, e tem a coisa a ver com Pitágoras, o teorema de Pitágoras. Então, vamos lá para não se perder. Por que que o maçom, ele não fala que, ele não denomina Deus? Ele chama de grande arquiteto do universo. Por quê? Porque eu tenho várias religiões, várias religiões, que pregam que Deus não existe, que existem outras formas. E tem que ser respeitado, ateu. Então, nós preferimos, ao invés de chamar de Jeová, Maomé, Javé, nós chamamos de o inefável. Sim. O inefável. E por isso o inefável nós denominamos o grande arquiteto do universo. Para poder entender. E para poder compreender todas as denominações. Aí fica bem claro que a maçonaria não é uma religião. Porque ela abraça em seu seio todas as religiões. Então, para ser maçom, tem que acreditar que existe um criador de tudo. Bom, tem que ter, né? Quem acendeu o Fiat Lux? Breenchete e baralho do reino. Se é secreta a sociedade, o que o senhor está fazendo aqui comigo, falando dela? É, como eu disse para você, eu só não posso revelar toque, sinal e palavra. Tudo mais eu posso revelar. Na verdade, os verdadeiros maçons, eles têm que propagar o conhecimento. E não esconder. Só que a maçonaria, você sabe que no passado, quem detinha conhecimento era perseguido e morto. Não se podia pensar. Então, o maçom criou todo um misticismo em volta das suas reuniões para espantar os curiosos. Entendi. Então, aquele simbolismo do bode, por exemplo, né? É para assustar o curioso. É intencional. É intencional. Essa história que o cara escreveu aqui, que é verdade que a maçonaria corta a cabeça do bode e serve o sangue para criancinhas e mulheres virgens. Então, aqui está perguntando se a maçonaria... Nós somos contra todo tipo... De maltrato. De ignorância. Porque isso chama ignorância. O que escreveu aqui também é o ignorante. É com esse tipo de... Mas existem esses mitos. Com esse. Por exemplo, existe um mito de que o maçom faz um juramento para o diabo. É, já ouvi falar. Tem esse mito. A maçonaria, ela só prega o bem. Ela luta pelo combate ao vício, pelo combate à corrupção. É o trabalho do próprio homem. No grau de aprendiz, que é o primeiro grau, o grau 1, quando você inicia na maçonaria, você inicia no grau 1. Grau de aprendiz, franco, maçom. O objetivo do grau 1 é você desbastar a sua pedra bruta. E o que é o desbaste da sua pedra bruta? Qual o maior trabalho do maçom? Lapidar o seu próprio ser. O maçom tem como objetivo... Adquirir consciência. Sim, mas como que você vai ser um cidadão melhor se você não melhora o seu próprio ser, o seu próprio eu? Então, o primeiro passo do maçom é melhorar... A si mesmo. É, a si mesmo. É o conheça-te a ti mesmo. Hermes Trimegisto. Isso. Ou também... Ou Sartre. Reforma íntima. Não, ou aquela mensagem do Templo de Delfos, o Vitriol, né? Visita interior o Terrai, retificando que em Vienes oculto lá pindi. Essa frase que está no Templo de Delfos, né? Que foi gravada no Templo de Delfos, é uma frase que é uma das primeiras... Traduz. É uma das... Eu vou traduzir. É uma das primeiras frases que o maçom tem que se deparar. O Vitriol, né? Que é... Visite o seu próprio interior que você encontrará a sua pedra filosofal. É o chamado conheça-te a ti mesmo. Então, a primeira mensagem que o maçom recebe quando ele vai ser iniciado, é conheça-te a ti mesmo que encontrará a sua pedra filosofal. E no nosso caso, o maçom, ele entra pedra bruta, sem forma. Aí ele vai ser lapidado por meio de instrumentos. O malho, o cinzel, o esquadro, o compasso, até que ele se torne... E aí nós vamos recorrer a Pitágoras, a pedra cúbica piramidal, que é a pedra mais perfeita, o desenho geométrico mais perfeito do universo. É a chamada pedra cúbica piramidal. Então, o maçom, ele entra pedra bruta e ele deve trabalhar o seu ser para que ele torne-se uma pedra cúbica piramidal, que é a pedra mais perfeita, e possa, assim, auxiliar a humanidade com seus conhecimentos. Então, o principal propósito do maçom é aprender a ser um bom cidadão. E nós pregamos amor à pátria, amor à família e temer... Mas respeita quem é sozinho também. Sim, mas nós pregamos a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Liberté, igualité e fraternité. Chegamos aí ao conto de Saint-Germain, em 1789, na Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um trabalho de maçom. É um movimento maçom, assim como a Revolução dos Estados Unidos, a Revolução Americana. Por quê? Porque os maçons, voltando na origem, os maçons criam a primeira sociedade livre profissional no mundo. Os pedreiros das pirâmides. Na verdade, entre o século XIV e XV, isso se solidifica mais. Então, os direitos do trabalho, do trabalhador ao trabalho livre, nascem dos construtores. Porque os construtores detinham conhecimento para construir pirâmides, catedrais. Isso ao longo do tempo. E nós vivíamos no tempo da escravidão. Então, só não eram escravos... Os construtores. Os construtores. Porque eles detinham conhecimento que não passava para ninguém. E aí, eles se recusavam a trabalhar como escravos. E passaram a ser os primeiros trabalhadores livres. Por isso, nós chamamos de Freemasons. Pedreiros livres. Porque eles se reuniam secretamente. Aí, eu estou tratando da maçonaria operativa. Que é a maçonaria de construção. Se você for na Catedral de Notre Dame... Mostra o nosso Templo de Salomão aqui, já que estamos falando de construção. É, se você mostra... Esse é o Templo de Salomão, nós vamos falar disso. Mas se você vai na Catedral de Notre Dame... Se você vai na cidade de Washington, Estados Unidos... Burgos. Você vai encontrar a assinatura da maçonaria por todo lugar. Todo lugar. Washington inteira. Aqui é uma réplica do Templo de Salomão. Não completa, né? É. Falta alguma coisa. Essa é uma réplica do Templo de Salomão. O que é o Templo de Salomão? O Templo de Salomão foi construído pelo filho do rei Davi... Que era maçom. Que era o Salomão. A maçonaria, como nós conhecemos hoje, ela vem do século XVI. Então, não é essa mesma referência. Nós estamos falando das origens históricas. Não dela organizada, politicamente, socialmente, como é hoje. Então, a maçonaria de hoje, ela vem do século XVI. Ok? Mas tem registro dela lá em 5 mil anos. Mas a base é o Templo de Salomão. A maçonaria... Os templos maçônicos, eles são uma réplica do Templo de Salomão. Todos? Todos, mas você não enxerga por fora. Só por dentro. Por isso que às vezes... Ah, ele é igual por dentro. Por dentro. Certo. Não, porque eu estava pensando naquela ex-sinagoga do Silvio Santos. Ali na rua vai andava. Não, não, não. É por dentro. Então, a maçonaria é uma réplica do Templo de Salomão. Por quê? Porque a sua principal alegoria... E o que é alegoria? A maçonaria, ela ensina por meio de alegorias e por meio de rituais. O que é o ritual? É o procedimento das sessões. E o que são as alegorias? É a forma com que se contam histórias. Então, a principal alegoria da maçonaria ocorre dentro do Templo de Salomão. E o que é o Templo de Salomão? O Templo de Salomão, ele foi construído para guardar a tábua dos Dez Mandamentos. Então, a letra de Deus, Deus só escreveu uma vez. Durante toda a história que se conta. Então, a caligrafia de Deus estava gravada nas tábuas do Templo de Salomão. Que são as tábuas da lei sagrada. Toda a maçonaria tem uma bíblia ou um livro, se for muçulmana, tem o Alcorão. Que é o livro da lei sagrada. Por quê? Nós cremos que os Dez Mandamentos foram escritos com a própria caligrafia do grande arquiteto do universo. E a maçonaria, ela nasce com o tabernáculo. O que é o tabernáculo? É uma tenda de lona que antecedeu o Templo de Salomão. Quando Moisés desce com as tábuas da lei, os Dez Mandamentos, o próprio Deus desenhou o tabernáculo para onde fosse guardado a caligrafia do grande arquiteto do universo. Pois bem, as tábuas ficavam na chamada Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela é adornada por querobins, que são anjos, guerreiros, que protegem as tábuas da lei. E ela foi guardada nessa caixa chamada Arca da Aliança. Foi feita uma lona, que era o tabernáculo. E os gabaunitas da cidade de Gabaon, é que eram os guardas, os responsáveis, por cuidar disso. E eles eram a primeira maçonaria organizada. Os gabaunitas, que foram escolhidos, segundo a Bíblia, pelo próprio Deus, para ser o povo a cuidar do quê? Da palavra de Deus. Então, assim, o maçom tem como principal função originária, lá na parte operativa ainda, como guardiões da Arca da Aliança. E aí nasce toda a história, todo o enredo maçônico. Então, os maçons nada mais são que os guardiões da Arca da Aliança. E se eles são, aí mostra a ligação que tem entre judeus e maçons. Não? Não, nós não... Moisés era gabaunita? Não. Ele era o quê? Moisés era filho de um faraó, fugiu com os escravos do Egito. E Salomão? Salomão, neto dele, é filho de Davi. Eles não eram maçons, nem gabaunitas. Mas o que ocorre? Eles eram, naquele momento, os líderes religiosos mais importantes da Terra. Naquela Terra, não na América pré-colombiana. Naquela época, naquele momento, nessa narrativa bíblica, histórica, e que envolve aquela região do mundo. Pois bem, mas o berço dessa religião cristã e tal, ela é nessa região. Mas ainda sobre o Templo do Salomão. O templo foi erguido pelo rei Salomão, só que ele foi destruído por Nabucodinosor. Nabucodinosor destruiu o templo, né? E a Arca da Aliança se perdeu com a destruição do templo, né? E hoje, se tem notícia, é que ela fica escondida, protegida. Mas ninguém nunca mais teve acesso às tábuas da lei. Então, muito se discute na reconstrução do templo. Inclusive, existe uma discussão histórica, né? Uma discussão histórica, para se reconstruir esse templo. Aqui no Brasil, o bispo Edir Macedo construiu uma réplica do Templo de Salomão, que estava sendo mostrado aqui, né? Inclusive, importou material lá da região mesmo, do Monte Moriá, etc. Para poder fazer essa réplica do templo. Por quê? Na verdade, esse templo simboliza os guardiões da palavra de Deus. Eu não vou, depois eu falo sobre isso. Mas dizem que veio todo o material do Monte Moriá, mas que eu apurei, não é verdade. E vieram seis pedras e eles fizeram cópia dessas pedras. Mas deixa isso para lá. Mas veio algum material, né? Não, mas não é, porque a história que tinha construído o templo... Parece que veio tudo. Mentira, são seis ou dezesseis peças que foram usadas. Então, o que eu acho até interessante isso, olha só, se discute essa reconstrução do templo no mundo. Aí veio uma igreja brasileira, evangélica, e ergueu a réplica desse templo e passou na frente de todo mundo, de todos os outros. Não só isso, está usando todos, um monte de doutrinas, de liturgias do judaísmo. Mas até eu faço um convite para vocês conhecerem o Tempo de Salomão, que é uma obra que vale a pena. E lá vai estar, inclusive, uma réplica da Arca da Aliança, contando tudo isso que nós estamos falando. Peraí, já entrou aqui a Cíntia, está falando que não é religião. Você chegou agora, né? Porque a gente já falou sobre isso. Por que não entra mulher na maçonaria? Por que não entra mulher na maçonaria? Vamos lá. A maçonaria, ela possui regras, estatutos. E o estatuto mais seguido pela maçonaria chama-se landmarks. O que são os landmarks? São as regras inatingíveis, indeléveis, que não se apagam. São as regras que vêm desde a Constituição de Anderson, da grande loja da Inglaterra. Então, a maçonaria, a maçonaria que vivemos hoje, né? Ela tem como paradigma a grande loja da Inglaterra, que ditam as regras, né? Mas essas regras foram construídas no século XVI, no século XIV, lá atrás. E se criou códigos. Um desses códigos, nós chamamos de landmarks. O que são landmarks em inglês? Divisas. Então, esses landmarks, eles definem o que é maçonaria e o que não é maçonaria. Por exemplo, um landmark. O homem, para ser maçom, tem que ser livre. É um landmark. Porque o escravo não poderia ser maçom. É o dogma. São regras. Não é dogma, porque dogma é te ensinar a ser assim e a ser assado. Não. São requisitos. Não são dogmas. Por que mulher não pode, então? É um landmark? Calma, calma. É um landmark. Tá. Não são dogmas. São regras. Landmarks. É, porque dogma já te diz como você tem que ser, como você não. É uma outra coisa. Ser dogmático. Ela não é dogmática, inclusive. Então, olha só. São regras. Exemplo de regras. Não pode ser escravo, certo? Não pode ser uma leijão. Que interessante. Alguém que não tem um braço. Não pode ser maçom. Não, é um landmark. É uma regra. É. Outra coisa. Bom, para o passado era uma regra normal. Hoje seria um negócio... Não pode ser. Eu vou te explicar a mudança. Nós estamos falando de regras que foram escritas entre o século XIV e XVI. Né? É dessa época. Não poderia ser um escravo. Certo. Né? Hoje ainda tem trabalho escravo, mas é pouco. Não pode ser mulher. É outro landmark. Tem que acreditar no ente supremo. Tem que acreditar na vida eterna. Tem que ser livre de bons costumes. O que são bons costumes hoje? Por exemplo, você para ser um maçom, para você ser iniciado na maçonaria, você não pode ter processos criminais, você não pode ter sido acusado de estupro. Nenhum processo? Se você... Então não tem jornalista na maçonaria. Não, se você tem processos que você não foi condenado, eles serão estudados por uma comissão. Então, assim, existem os landmarks. Um dos landmarks é que mulher não pode ser maçom. Só que nós... Eu faço uma divisão da maçonaria. A maçonaria operativa, especulativa, a maçonaria da Inglaterra e a maçonaria contemporânea. Então, dentro das regras da maçonaria ortodoxa, da maçonaria antiga, não se pode tudo isso. Ele escreveu aqui, regras pétreas, que chamam isso. Isso, cláusulas pétreas, né? Cláusulas pétreas. Só que, então, nós temos que fazer uma divisão. Existe hoje no Brasil a maçonaria feminina. E eu, como grau 33, muitos irmãos vão ficar chateados comigo, mas eu considero elas nossas irmãs. Por quê? Porque o mundo evolui. E hoje nós estamos vivendo a maçonaria contemporânea, onde é possível a admissão de mulheres. Então, assim, só que existe um grande número de maçons que se opõem a isso, que ficam ainda na maçonaria do século XVI. Os ortodoxos. Os ortodoxos. Então, e a maçonaria, ela tem divisões, como tem uma religião, por exemplo, como tem um partido. Então, por exemplo, eu tenho no Brasil várias lojas. Não é uma loja só. Eu tenho o Grande Oriente do Brasil, eu tenho as grandes lojas, as grandes lojas unidas, mas tantas outras. O senhor é a escocesa que chama? É, o rito escocesa antiga aceita. É um rito, um ritual. Mas tem o rito brasileiro, o rito shiroider, né? E tantos outros ritos. O rito é a forma como é que eu realizo a sessão. Então, você sabia que a igreja católica tem um ritual também, um rito? Claro. Sim. A liturgia. Então, o rito é igual a liturgia. É como eu faço a sessão. O rito. Certo? Então, assim, a maçonaria contemporânea, ela admite a presença de mulheres. Só que a maçonaria ortodoxa, como o Grande Oriente do Brasil, não concorda com isso. Mas eu discordo. Por quê? Porque a maçonaria, no tempo que ela foi constituída, a mulher não votava. A mulher não tinha direito à opinião. E assim como a humanidade avançou, se a maçonaria não avançar no modelo antigo, ela vai ser extinta. Porque ela tem que avançar, conforme a sociedade. Então, não existe uma regra. Não foi proibida a mulher na maçonaria por questões biológicas. De gênero. Ou espirituais. Foi proibida, porque naquela época, a mulher não era livre. Certo, não era construtora. Não, ela não era livre. Ela não podia trabalhar. Ela não podia votar. Ela não podia ser votada. Ela não era livre. Ou patriarcado mesmo. Sim, mas ela não era livre. Então, hoje, a mulher é livre. E eu já participei de alguma sessão que tinha mulher e elas conduziram muito bem o trabalho. A Paula fez uma pergunta interessante. Paula Leone. Se perder um membro do corpo, tem que sair da maçonaria? Nós nunca passamos por isso. Graças a Deus. É. Nunca passamos por isso. Mas não existe uma previsão sobre isso, não. Interessante. Na verdade, deixa eu até falar uma coisa. Se o irmão nosso, que é filiado a uma loja, perder um membro do corpo, toda a loja vai se unir financeiramente, tudo que for possível. Uma vez que você é iniciado, nós não abandonamos os nossos irmãos. Nem a esposa deles. Não. Eu tenho um amigo que era maçom, o pai morreu. Se o maçom, ele falece, a esposa dele recebe atendimento, inclusive dinheiro dos irmãos para apoio. Para sempre. Para apoio. Não, não é para sempre. Você recebe um valor X e todo apoio que você precisar e etc. Nós atendemos as cunhadas. Nós chamamos de cunhadas porque nós nos consideramos todos irmãos. Pergunta. O movimento LGBT, os gays, são aceitos na maçonaria? Trans, gays. Eu vou te dizer que, por exemplo, na maçonaria não se pergunta sobre isso. Que interessante. Então, não é da nossa conta a vida, é essa parte. Que legal dizer isso. Você sabe porque a sexualidade é uma conversa muito oposta à espiritualidade. Então, assim, eu vou até fazer uma observação. Me desculpa. Hoje em dia está existindo assim, que é legenda para tudo. Eu já perdi a legenda. É LGBT. É, tudo bem. É LGBT aqui. XYZ. Para nós, maçons, nós não somos um bolo de carne. Nós somos luz. E esse tipo de rótulo, ele é vinculado à carne. Então, assim, nosso propósito como maçom é o desenvolvimento intelectual. Porque é onde você tira a ignorância, entra a luz. Então, para nós, essas questões sexuais, opção sexual, questões da carne, Elas estão muito distantes da espiritualidade. Então, assim, nós somos luz e não um bolo de carne. Então, acredito que esse tipo de rótulo, ele já é uma conversa, um nível profano. E a maçonaria, ela não é profana. E por que a maçonaria, ela prega celibatário? Prega ser celibatário é o ideal? Não, não. Então, mas como não vai lutar contra os desejos humanos? Se você está casado, você faz sexo. Sim. E se não está casado também, não pode ter um... Sim, não, mas na verdade, nós combatemos o vício. Não o hábito. Não as coisas boas. Até porque nós não podemos combater... Quem combate a relação entre homem e mulher está apoiando o extermínio da humanidade. Então, a humanidade, ela só vai continuar se tiver relação homem e mulher, porque precisa procriar. Então, o sexo é um tabu que a sociedade traz como um assunto pesado, picante, mas nada mais é que um trabalho reprodutivo. Quer dizer, nós precisamos procriar a humanidade. Então, o sexo tem que ser um pouco desmistificado. Ele não é um tema dentro da maçonaria, a questão sexual. Mas, por exemplo, se um irmão está se comportando publicamente, expondo a mulher dele ao ridículo, ele pode sofrer sanções e ser expulso da maçonaria. A maçonaria não apoia o escárnio das pessoas. Um agressor de mulheres. Não, não tem espaço. Um assassino, esses estão todos expulsos. Não tem espaço na maçonaria. Mas, se ele estiver dentro da maçonaria... Vai ser expulso. É expulso, sumariamente. Sumariamente. Tem um processo, porque o maçom, todos têm direito a ampla defesa, o contraditório. Tem um processo de investigação. E a maçonaria, para quem não sabe, ela tem o presidente da loja, que chama Venerável. Ela tem o grão-mestre, que representa o Estado, o Estado da Federação. Ela tem deputado, tem juiz, porque ela julga suas próprias questões. Eu, por exemplo, já exerci o cargo de juiz do Tribunal Maçônico, porque essas questões são julgadas dentro de um tribunal maçônico. Tem judiciário maçônico. Tem legislativo maçônico. Tem legislativo também? Tem, igual o Câmara de Deputados. Fulano quer, eu quero entrar na maçonaria. Eu posso chegar lá, bato na porta? Ou lá, quero assistir um ritual, quero entrar aqui? Para você ser maçom, você tem que ser convidado por um maçom e outros dois abonarem. Então, três maçons precisam assinar o seu ingresso. Aí você, então, se você quer ser maçom, o que você pode e não é proibido é procurar algum conhecido seu que é maçom, para que ele te oriente como que você vai fazer isso. Isso não é proibido. Mas, na maioria dos casos, o maçom é escolhido pela maçonaria. E é ela que procura ele. Que interessante. É mesmo o princípio do xamanismo. O maçom, ele passa por uma cerimônia iniciática. Cada grau, uma iniciação. Então, para você ingressar na maçonaria, primeiro você tem que ser convidado. Segundo, você é sabatinado e o seu nome passa por um escrutínio, por uma votação. E seu nome vai para um edital para que todos os maçons do mundo saibam que você tem o interesse de ingressar na maçonaria. E se algum maçom se opor, no dia da sua iniciação ele vai lá dizer os motivos, que ele não quer que você entre. Então, para que você ingresse é um processo seletivo complexo, demorado. Aí você vai para o templo e vai passar por uma cerimônia iniciática. Eu vou lhe ser feito perguntas. Você vai passar pelo batismo da água, do ar e do fogo, pelo batismo. E também da terra, para você poder ser iniciado maçom. O que é ser um iniciado? Entre os romanos, initiatio significava aquele que tinha um conhecimento mais elevado que o normal. Então, o processo de iniciação é abrir você para conhecimentos, informações, tanto materiais, simbólicas, quanto espirituais. Então, o propósito da maçonaria é ampliar o seu conhecimento moral, espiritual e material para que você possa ser um cidadão melhor. E você, sendo um cidadão melhor, poder contribuir com o meio que você vive. Melhorando o meio que você vive. Por que os rituais? Já que... O menino até perguntou aqui se o Rotary tem ligação com a maçonaria. Muitos têm, né? Alguma ligação. Mas o que eu queria perguntar é exatamente isso. O que são os rituais? É, por que os rituais? O que são os rituais? Pode saber mais ou menos o que acontece ali? Os rituais, eles são o script da cerimônia. Cada grau tem um ritual. Então, eu tenho 33 graus. Quem é do grau 1 não pode participar da sessão do grau 2. Esse ritual, ele vai ensinar como prepara o templo para os trabalhos e como que funcionam as reuniões. O que que trata o ritual? É o funcionamento, é a sistemática de funcionamento de cada sessão. Porque nós fazemos as nossas sessões em templos. E o primeiro passo nosso é sagrar o templo. E o ritual ensina tudo isso. Então, por exemplo, eu antes de entrar num templo, eu tenho que uma equipe de maçons, previamente designada em seus cargos, é o arquiteto, que é o responsável, o mestre de cerimônia. Arquiteto. É o que usa o avental? Todos usam o avental. O avental é o símbolo do trabalho. O que que é o avental? Porque o pedreiro da época, ele trabalhava ali com o malho e com o cinzel. O avental é para proteger o maçom das lascas, das pedras, ao serem atingidas durante a lapidação do seu próprio interior. Então, o maçom, o avental é o símbolo do trabalho. E ele protege o maçom das imperfeições, das pedras que se desprendem do trabalho de aperfeiçoamento. Mas você me fez uma pergunta antes, eu me perdi. Eu também esqueci já. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Sobre o ritual. Sobre o ritual. Então, o arquiteto, ele prepara o templo. E como que ele prepara o templo? Nós perfumamos o templo com incenso, mirra. Vários tipos de incenso, inclusive mirra. Tem todo um trabalho. Cada grau tem um trabalho para fazer. Nós temos muito simbolismo dentro de uma loja. Nós temos estrela dentro da loja. Nós temos pedra. Uma série de simbolismos. E tem quem prepara. Quando nós sagramos o templo, que nós consideramos sagrado. A sagração do templo. Então, o ritual prepara tudo isso. Antes de entrar no templo, antes de entrar no templo, nós fazemos uma oração. Para que tudo que aconteça após o umbral do templo, seja pacífico, bondoso e curativo. O umbral do templo? É. Ou a porta. Nós chamamos de umbral. É, porque quando sai de lá é um inferno aqui. Então, antes de passarmos do umbral dessa porta, deixemos para trás os nossos dessabores, os nossos problemas comuns, o nosso cotidiano, para atravessar o umbral dessa porta para um templo magnífico do saber. Então, nós tratamos com muito respeito o templo maçônico. Lá dentro do templo, nós acendemos vela, nós rezamos. É isso que eu ia perguntar. Vocês oram? É, no Brasil nós adotamos a Bíblia como base de oração. Ah, que interessante. Vocês rezam o Pai Nosso? O Pai Nosso, não. Mas outras partes da Bíblia. Vocês recitam... Porque se eu rezasse o Pai Nosso, eu estaria sendo uma religião. Ué, mas se você recitar alguma coisa do Velho Testamento, você vai ser outro. Ou do Novo. Ué. Mas para nós é o livro da lei sagrada, que também pode ser o autorão. O Torá. Não. O Novo Testamento também é sagrado? No Brasil, nós adotamos a Bíblia Sagrada. Em outros países, de acordo com o país. Por quê? Porque nós não renegamos o Alcorão, o Código de Amurabi. Para nós, tudo isso é válido. Mas no Brasil, inclusive a abertura da sessão do grau 1, nós usamos uma passagem bíblica conhecida. Ó, quão bom e quão suave que é estar entre os irmãos. É como o óleo precioso que desce sobre as vestes de Araão. Porque ali o Senhor ordena as suas bênçãos para sempre. Essa é a primeira oração de abertura. Ó, quão bom e quão suave que é estar entre os irmãos. É como o óleo precioso que desce sobre a barba, sobre as vestes de Araão. Porque ali o Senhor ordena as bênçãos para sempre. Essa é a primeira oração. E Araão? Araão, um personagem bíblico. Não lembro. Um personagem bíblico, não lembro de todos. Então a maçonaria também faz orações. E nós acreditamos, tem uma oração que é muito bonita que nós fazemos, que é a cadeia da união. Essa cadeia nos une além do tempo e do espaço. Irmãos visíveis e invisíveis, nós somos guardiões de um antigo segredo que se esconde no coração da humanidade. E nós fizemos um juramento sublime de sempre manter alta e luminosa a tocha do amor único. Isso é uma outra oração maçônica. Ou seja, casamento também é para sempre? Não, não pensamos assim. Tem maçom divorciado. As esposas podem trabalhar fora de casa? Pergunta a Mayra. Pode trabalhar. Na verdade, o maçom junto com as esposas fazem muito trabalho. O maçom não repreende a esposa. A esposa participa dos eventos da maçonaria ativamente. Nós temos cerimônias para homenagear as esposas sempre, os filhos. O pessoal está escrevendo aqui de novo. Ah, esse é um trans, não sei o quê. Ele já falou aqui que isso não interessa. A maçonaria não discute sexualidade. Não é pauta. Está aqui. Arão foi o primeiro sacerdote, irmão de Moisés. Isso. Obrigado, Felipe. Pronto, está aqui. A Cris Neia perguntou se eu estou lendo os comentários. Não, não estou. Acho melhor não. Acho que não, né? Lê o que você quiser. Ah, aqui. A Sussu está perguntando como é feita a mudança de grau do maçom. O senhor falou que são 33. 33. O senhor tem 50 e... Hoje, 52. Como é que o senhor... O grau não é um ano por ano? Não. O senhor pode passar três graus no ano? Não, não. Três graus no ano é impossível. Existe um período... O senhor entrou com 11 anos? Vamos explicar. Existe um período que nós chamamos de intertício. O mínimo é seis meses para cada grau. O mínimo. Então dá para ficar... Passar dois graus por ano. É, o mínimo. Só que o que acontece? Não é só esse o requisito. O maçom tem que apresentar trabalhos, escritos. Ele tem que dominar... Estudo. Ele tem que dominar o grau e faz uma prova. Tem que passar. Quando o maçom muda de grau, nós chamamos aumento de salário. Ah? É, aumento de salário. Por que que tem tanto juiz, tanto advogado, e desembargador maçom? Porque... Não era um pedreiro, não devia ter um monte de engenheiro civil maçom? Tem também. Mas não tanto quanto o judiciário. É porque para ser maçom tem que dominar muito a leitura, a literatura. Mas tudo bem, não tem... Por que não tem professores? Tem também, só que por isso tem que ser quem gosta de estudar. Tá, mas tudo bem. Todo mundo gosta de estudar. Engenharia robótica. Por que o judiciário é tão presente dentro da maçonaria? Eu não sei te explicar isso. Eu sei dizer que grandes advogados, né? Rui Barbosa e tantos outros eram maçons. Dom Pedro I era maçom. Primeiro. José Bonifácio era maçom. Bonifácio não só isso. Ele é um dos... O único brasileiro da história que conseguiu ajudar a descobrir um elemento químico, né? Isso. Da tabela periódica. Então, olha só, um gênio, né? Então, o maçom... Era bem sem vergonha, meio mau caráter, né? Sim, mas a maçonaria também não é selo de que você é bom ou ruim. Dentro da maçonaria vão existir pessoas de má índole, de mau caráter também. Como em qualquer religião. Ou em qualquer lugar. Qualquer associação. Agora, se descobrem que um irmão maçom é um corrupto... Vai ser expulso para um processo de expulsão. Passa. É, tem um processo. Tem que ser votado. Está perguntando se os inconfidentes eram maçons. Alguns. Alguns. É. A história dos três pontinhos na assinatura é lenda? É, não. Ela simboliza várias coisas. Liberdade, igualdade, fraternidade... Força, saúde, união. Está aqui, porque será que os juízes estão na maçonaria inocente e não sabem de nada? Ele que sabe, né? Não, não, não é... O que que acontece? Vamos observar. Presidentes americanos eram maçons. Quase todos. Bill Clinton, George Washington, primeiro. Lincoln, Washington. Todos, todos. É porque, assim, o maçom, a maçonaria... Donald Trump também. Até eu vou dizer isso. Eu entrei muito jovem para a maçonaria, ainda com 22 anos. 23 anos. A maçonaria, ela prepara o homem, e hoje a mulher, né? Vamos dizer assim, para enfrentar grandes questões. Oratória, e etc. Então, a maçonaria é uma escola que prepara você para ser forte, para enfrentar grandes desafios, né? Porque o conhecimento traz poder. Então, você disse... E responsabilidade. Porque tem muito juízo. Hoje, qual é a profissão mais poderosa do país? O judiciário. O judiciário. Né? Mas não está bem. Não está nada bem. Sim, mas são poderosos. Não, sim. Mas se tiver maçom ali em cima, lá no STF, não está indo nada bem. Não, lá não tem. Ah, ninguém do STF é maçom. Não, até tem um ou outro lá, mas... Dos ministros atuais do STF. O atual presidente, ele é o oposto do que a maçonaria prega. O atual presidente não é mais o Alexandre Moraes. Então, não é mais. Acho que é o Fux, não é? É o ex, então. O famoso. Né? Eu acompanhava o Supremo. O senhor tem certeza que o Alexandre Moraes não é maçom? Não, não é. Eu acompanhava o Supremo todo dia. Depois, do Alexandre para frente, eu não acompanhei mais. Porque o Brasil está vivendo uma ditadura da toga. Eu concordo. É a chamada ditadura da toga. Está terrível. Maçonaria tem alguma relação com os templários? Sim, tem uma relação com os templários. Por quê? Quem são os templários? Nós estamos falando das cruzadas. Os guardiões. Isso. Nós estamos falando das cruzadas. Certo? Templário é relativo a cruzadas. O templário, eles eram a elite do exército católico. Tá? Nós estamos falando da época de Constantinopla. A guerra entre... O islamismo. Isso. O islã e o catolicismo. E tinham, eram considerados o exército mais poderoso dessa guerra, os templários. É que, na verdade, a maçonaria, ela vem a se infiltrar nisso tudo. Mas ela é uma entidade que se organiza por si só. Então, eu não posso confundir o templário com a maçonaria. Entendi. Porque a maçonaria, ela chama maçonaria. Ela nasce inicialmente como operativa, com base nas construções. Depois, junto com os ideais iluministas da Revolução Francesa, Revolução dos Estados Unidos, nós encontramos a presença maciça dos maçons. Um padre pode ser maçom? Pergunta o Biáquio. Já presenciei um padre na maçonaria. Pode. Quem pode proibir o padre de ser maçom é o Vaticano. Mas a maçonaria recebe ele de braços abertos. Inclusive, teve um período que a igreja católica combateu muito a maçonaria. Por que o olho? Olha o zoinho. O olho... Que está na nota de dólar. É. Por sinal, esse olho, ele representa a consciência absoluta do universo. É o olho que tudo vê. É o olho unividente. E o olho de Tanderá, ele está perguntando. Não, não se envolve com isso. Esse olho é o olho da consciência. Que, muito embora você possa esconder tudo de todos, da consciência você não vai poder esconder. A Aline está perguntando. A Aline e a Rosalva também. O que acontece se um membro quiser sair? Não quero mais que nós... Vou embora. Ele... Ele... Nós chamamos de kit placer. Ele pede o seu afastamento. Ele... E o que é a história? Que ele se torna um adormecido. É adormecido porque ele não pode frequentar mais os templos. E se ele quiser um dia voltar? Voltei. Aí é um processo pra voltar. Ah, não pode chegar lá e... Não, não. Não pode. E se qualquer pessoa que está aqui no nosso chat e fala assim... Eu quero... Quero ver um ritual maçom. Posso? Vamos mostrar o site? Põe aí o... Tá. Aquele site. Ele vai mostrar um site... É... Ong.br Eu explico bem. E ele vai explicar aqui. Tá. Abre lá pra nós. Tá. Quer explicar aí? Eu vou... Tá. Vai. Vamos lá. Aqui nós temos aqui um site que chama cplan.ong.br Ele foi elaborado por um ex-grão-mestre do Estado de Mato Grosso do Sul. Doutora... É... O senhor... O irmão poderoso irmão Antônio Fernandes Teixeira. Ele tem todo o material maçônico que você tiver interesse. E aquilo que pode ser publicado, né? A sua disposição tem de forma gratuita e também de forma paga. Então pra você que tem interesse em ter o conhecimento sobre a maçonaria, você vai entrar nesse aqui... Vamos voltar no início, por favor. Nesse site aqui, ó. Cplan. Né? Cplan é Centro de Estudos e Pesquisas Literárias Acadêmicos Maçônicos. Então aqui tem material gratuito e material que você pode comprar. Eu não sou dono desse site, nem tenho interesse comercial nisso. Mas é um site que chama cplan.ong.br que foi criado em Mato Grosso do Sul pra que você possa ter acesso àquilo que é permitido revelar sobre a maçonaria. É muito material, material interessante, material rico e que você vai poder se inteirar como ser um maçom, o que é a maçonaria, em todos os detalhes. E nós... Vamos subir de novo, ver se tem algum pra abrir aqui, ó. Quer ver, ó. Lá... Não, lá no início. Isso. É... Cursos, artigos... Vamos lá no artigo, lá por exemplo, ó. Aqui, ó. Isso. Quem fez esse site, Rico? É, senhora, é o Antônio... É o artigo, só tem um ou outro aqui, ó. O que é a maçonaria aqui, ó. Clica nesse aqui. Aqui, ó. Você tem bastante material aí, explicativo, né, nesse cplan. Foi o seu Antônio Fernandes Teixeira. É um maçom, grau 33. E ele é adepto da maçonaria contemporânea. E ele foi muito... O senhor é da maçonaria contemporânea? Eu não sou parte da maçonaria contemporânea. Mas eu concordo com ela. Eu sou membro da maçonaria do século XVI, da grande loja da Inglaterra. Só que eu concordo com ela, né? Eu não sou... Eu concordo com a existência da maçonaria feminina, com essa mudança. Porque a maçonaria, ela não tem dono. E o que acaba acontecendo com uma religião? Por que que tem tanta religião? Que todo mundo quer ser dono daquilo ali. Eu sou o dono da verdade. Eu sou o dono... E a maçonaria acontece a mesma coisa. E não precisa ser o dono A ou B. Qualquer maçom, grau 33, pode montar uma grande loja e fazer a sua maçonaria. Francisco Rebel voltou pro assunto aí. Qual é a... Ele já contou, mas ele vai falar de novo. Qual? Qual? A função do bode. A função do bode. O bode é só um mito pra assustar curioso na maçonaria. É uma brincadeira que a gente faz, né? Mas se você quiser realmente bater um papo com o bode, nós podemos levar você pra esse... A Cá Fonseca, obrigado Cá Fonseca do seu super chato. Aqui todo mundo ganha super chato, mas esse canal é super chato. Qual a ligação da maçonaria com os Rosa Cruzes? Tá. O Rosa Cruzes, ele trabalha o grau 18 da maçonaria. O grau 18 da maçonaria é somente um dos graus da maçonaria tratado no Rosa Cruzes. Ela também é uma iniciática. Nós consideramos uma entidade co-irmã nossa. Olha aqui, o Game Toy Hobbit falou que tá entrando umas publicidades onde convidam pra fazer parte da maçonaria. É sério ou fake isso? Não. Propaganda pra entrar na maçonaria pode? Não, pode. Só que nós estamos falando da maçonaria contemporânea. Não é a ortodoxa. Pra você saber se uma maçonaria é regular, se ela não é fake news, tem que ter dentro dessa maçonaria pelo menos uma carta constitutiva assinada por uma grande loja. Tem que ter alguém que vai... E tem assinatura, isso existe, são autorizados. É, autorizou. A carta constitutiva tem que ter. Tá aqui, ó. Já falamos sobre isso. Boa tarde, o presidente do STF é o ministro Barroso. Muito obrigado por corrigir a gente aqui. Obrigado. Feltrin, tem umas publicidades, já vi, né? Nós sabemos ler lábios e eu com isso. Deixa eu ver. Pergunta, ateu pode ser maçom? A maçonaria aceita ateus? Não, né? Não, não. Não, porque não acredita num grande arquiteto. É, você não precisa acreditar num deus barbudo com fala grossa. Mas você tem que... Eu nunca ouvi falar da voz grossa. Não, mas... Oh, é verdade, é verdade. É verdade, esquece. Nunca assisti o filme bíblico. Então, olha só. É verdade, sempre tem eco. O deus barbudão, não é isso. Aliás, você sabe que a Record não tá pagando direito autoral pro cara que fazia deus nas novelas. Record tá devendo até pra deus. Eu vi você fazer isso. Mas vamos lá. Você falou sobre o ateu. O que que é o ateu? O ateu sabe o que é ser ateu, né? Ateu é o quê? Não acreditar em quê? Em nada, né? Não acredita num ente... Acabou isso aqui, vida material, três dimensões. É o positivista. É, eu não digo que é positivista, porque o positivista é aquele que acredita que não tá escrito na lei. É um materialista. Então, o que que acontece? Ele só acredita na vida material. Então, olha só. Se você não acredita na vida eterna, você não pode ser maçom. Se você não acredita num ente criador supremo que não precisa chamar deus, pode chamar outro nome. Pode chamar... Yavé... Vietilux, o que for. Aí não pode. O senhor sabe como os xamãs chamam deus? Eles chamam de a grande águia. Porque eles falam, eles viram que no momento que tudo que morre, é... Se dirige como um fluxo de luz para o bico da águia. Aí, quando você fala assim, nossa, que poético, né? Dali fala assim, mas não esqueça que a águia também caga. Porque eles falam, né, que o ser humano é muito... É podre, basicamente. Então, eles falam assim, que o ser humano ocidental, principalmente, se divide em três tipos. Ele fala, os peidos, os mijos e os indecisos. Eles não têm muita esperança que o ser humano vá melhorar. Tá aqui, ó. O que que significa o 33? 33 é um grau maçônico. Último grau. Mas você quer saber cabalisticamente, numericamente, sobre o ponto de vista da árvore sefirótica, qual que é a numerologia? Não, é só um grau, o 33, o último grau. A Sônia tá perguntando aqui. A idade de Cristo. É verdade. Sônia Mara Leão tá perguntando, por que algumas pessoas saem da maçonaria e a vida vai ladeira abaixo? Não, na verdade, a maçonaria é um grande incentivador profissional e pessoal. Então, muitas vezes, ao sair da maçonaria, não é que vai ladeira abaixo, ele já estava se deteriorando, se recolhendo, por isso não consegue conviver mais na maçonaria. Agora, tem muito político maçom também. Sim. E tem muitas pessoas que entram na maçonaria por interesses exclusos, como em qualquer outro lugar. Outro dia, no processo aí da Eninha Rickman, eu tenho que parar de falar isso, não aguento mais, eu vi um documento que foi enviado, uma petição, não sei o que se chama, do atual advogado. Os três pontinhos. Não, ele fala ao grande arquiteto. Eu até escrevi pro senhor, esse aqui é maçom. Sim, mas ele escreveu o grande arquiteto na petição? O grande é o grande... Ele é maçom, eu tenho certeza. Não, mas por exemplo... Por que que ele, num documento jurídico, ele quer que o juiz saiba... É, pra nós isso já, ele cometeu uma falta. Eu que não sou maçom, eu bati o olho, eu até mandei pro senhor dizer que é maçom. Não, pra nós ele já cometeu uma falta como maçom, não como advogado. Não, não. Porque nós somos proibidos de usar a maçonaria dessa forma. Quer dizer que não é possível que o senhor é um advogado maçom, o senhor chega lá pro juiz maçom, vai dar mão, o senhor faz o sinal pra ele... Aí tudo bem, mas eu não posso escrever numa petição... Não, 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 não. Eu tô perguntando se o juiz maçom não vai beneficiar o senhor, o advogado, porque o senhor é maçom. Não, ele não pode fazer isso. Na verdade, nós pregamos ao contrário, né? Que é a isenção das pessoas. O que existe, na verdade, é uma certa segurança que não tá lidando com bandido, com canalha. Não, tá também. Desculpa, deve tá cheio. Existe também, mas existe uma peneirada boa pra chegar lá. A Camilo Rocha perguntando aqui, obrigado pra quem falou aqui que o canal é diferenciado. Qual a relação da maçonaria com os Illuminati? Se o senhor soubesse, eu podia ficar seis horas, que não tem mais horário aqui, eu fico até amanhã. Qual a ligação da maçonaria com os Illuminati? Não, não há ligação, os Illuminati. Nós nunca estudamos nem participamos com nada que envolve os Illuminati. Só que existem pessoas que querem associar isso pra dar um certo misticismo, uma curiosidade. Mas não é real. Tem um aqui berrando, católico não pode ser maçom, católico não pode ser maçom. Tá, vamos explicar bem, infelizmente, no passado a igreja proibia de ler a Bíblia. Sim, até antes de Gutenberg era proibido e o padre rezava a missa de costas. Então vamos explicar assim, o católico, verdadeiro, verdadeiro o católico, é claro que ele pode ser maçom. Quem não pode é um fanático. De nenhuma religião. É, então assim, o católico pode ser maçom. Só que existem padres que são muito contra a maçonaria e acabam pregando por ignorância esse conflito. Mas já teve no passado padre que foi maçom. Então assim, e deve ter hoje ainda, padre que é maçom. Quem não conhece a maçonaria, que acha que ela é contra a igreja católica, contra isso, contra a religião. Mas não, ela não é religião, ela não se confunde. Não é uma seita. Não é uma seita. Ela é uma associação de homens livres, cujo objetivo é o combate à ignorância. O principal objetivo. Porque aqueles que detêm conhecimento são os únicos verdadeiros e capazes de mudar a humanidade através do conhecimento. Vocês acreditam que vão mudar a humanidade? Já fomos responsáveis pelo apoio. Não, eu entendi. De quanto trabalho? A construção de Washington, a independência dos Estados Unidos. Isso não é uma mudança profunda. A Revolução Francesa. Sim. Mas continua uma porcaria isso aqui. Ah, mas só que nós não conseguimos. Mudar a essência do ser humano. Não, não é isso. O ser humano é uma pedra bruta que tem que ser lapidada. Pedra? Bruta. Tá mais pra lixo. É, mas pedra bruta. E tem que ser lapidada. Nós não podemos desistir da humanidade do qual nós fazemos parte. Maçonaria não acha que o mundo vai acabar? Não discute isso. Maçonaria acredita em reencarnação? É, qual a diferença de reencarnação pra ressurreição? Ressurreição é o mesmo corpo. Você não vai mudar, vai ficar lá enterradinho, quietinho. Quando Jesus voltar... Existem maçons que acreditam na reencarnação. Só que o nosso princípio maçônico é que nunca morre. Que nós somos eternos, somos luzes. Qual o grau de Mozart na maçonaria? Se não me engano, ele foi 33. Eu não sei o grau dele. É, quem mais que era maçom também? Tá perguntando se existe alguma relação entre maçonaria e aquele grupo Pró-Vida. O senhor sabe qual que é o Pró-Vida? Pró-Vida. Pró-Vida, é... Explodiu mais nos anos 80. Já fui. Já fui no Pró-Vida, não. Os triângulos, né? As pirâmides. Já fui lá, já fui lá no Pró-Vida. Já participei. Por sinal, é muito bom o Pró-Vida. Só que tem maçom em todo lugar. Feltrin, tem maçom na Igreja Católica, tem maçom na Igreja Evangélica, tem maçom no Pró-Vida. Tem maçom no Rosa Cruz. Silvio Santos é maçom? Silvio Santos é maçom. E judeu? É, mas não tem... José Serra é maçom? Também. Não tem compatibilidade... Não, José Serra não. Não tem compatibilidade nenhuma. Quem? Com isso. Não. Não tem nada a ver. Por quê? Não é religião. Maçonaria tem... Observador, Pio. A maçonaria tem relação com hermetismo? Sim. Qual o grau do Edir Macedo? Não conheço ele como maçom. Doutor Enio Moura de grau 240. Palhaço, cara. Por exemplo, eu vou dar um exemplo... A flauta mágica tem os símbolos maçônicos. Eu vou dar um exemplo para você sobre o hermetismo. A maçonaria, ela trabalha com vibrações... Cores. Cores, som, cheiro, perfume, sabores. Por exemplo, tem uma parte de uma cerimônia do maçom que ela mostra assim... Você prefere o amargor da vida ou o doce da vida? Para você... Então, ela trabalha sabor e cheiro. E o hermetismo trabalha muito vibração. Nossas cerimônias têm sempre uma batida. Edir Macedo é maçom? Não, não é maçom. Qual a ligação da maçonaria com Alistair Crowley? A Rosane está perguntando aqui, o Rosane. Alistair Crowley era um... Eu sei, eu sei quem é. Na verdade, ele escreveu muito livro sobre o demônio... Feitiçaria. O negócio dele era um rito. E algumas coisas aconteceram de fato. Não, ele nunca teve ligação com a maçonaria. E se ele participou de alguma maçonaria no passado, eu não tive conhecimento. Mas ele não é um maçom. Mônica Lauber pergunta, maçonaria tem algo a ver com a Kabbalah? Kabbalah, sim. Nós estudamos a Kabbalah, a árvore sefirótica, na maçonaria. A Kabbalah é um estudo judeu. Quem estuda muito a Kabbalah são os judeus. Os judeus tudo é tratado na Kabbalah. Então, a Kabbalah tem três livros muito importantes do judaísmo, que é a Kabbalah da inveja, a Kabbalah do dinheiro e a Kabbalah da comida. Então, assim, para você ver que é ao mesmo tempo que nós estamos lendo a Bíblia dentro de uma loja maçônica, nós estamos estudando a Kabbalah. Por quê? Nós entendemos que o estudo kabbalístico é muito real, muito profundo. Sefirá. É, isso. A árvore sefirótica que traz a cura. Inclusive, a questão dos chakras. Se você olhar a árvore sefirótica e colocar sobre o seu corpo, você vai trabalhar a liberação dos chakras. Só para fazer uma observação, essa Maria Glória é mó mala, hein? Já botou 70 vezes a mesma mensagem, mas é chata. Qualquer pergunta. Não é, mas eu não vou ler isso. Eu quero saber. O que que ela fala? E a xoxua para todos os povos e na sua... Não, chega. Não vou falar. Xoxua? Jesus. Não, tá uma pessoa chata. A Anja tá mandando um beijo pro senhor. Mandou um super chart. Fofo de aqui, muito obrigado. Mourão é maçom? O Mourão é maçom. O senhor pode falar essas coisas? Posso. Não, o que eu não puder falar, eu não falo. É verdade que a maçonaria... O Mourão é maçom, aham. É... Ritual com bode, a gente já chegou a conclusão. Não, bode não tem. Tá bom. Não, não tem mesmo. Nenhum bodinho, na cabrito. Nós gostamos de comer o cabrito, mas assado. Tá bom. É verdade que o maçom mata uma pessoa por ano? Não, o maçom... Ele é... Tenho que perguntar porque... O maçom é contra a guerra, é contra crimes, só que o maçom é um defensor da pátria, se for chamado, né, pra servir, ele é obrigado a servir na guerra. Então, assim, o maçom não pode fugir de deveres militares, mas o que o maçom do tempo operativo, eles matavam os traidores e faziam coisas verdadeiras. Hoje a maçom... Os antigos. Isso, do tempo operativo. Hoje nós estamos tratando uma maçonaria especulativa, filosófica... Ninguém vai matar o senhor. Não. O senhor não vai ser cortado o pescoço servido para virgens. Não, não vão me matar. É verdade que os maçons... O maçom do GES está perguntando se ajudam mutuamente para a ascensão profissional? Sim, ajuda. Existe um apoio entre os irmãos. O maçom que frequenta uma maçonaria irregular, pergunta o Denis OG aqui, é considerado maçom? Tá. Então, maçonaria irregular. Então, vamos falar assim. No Brasil, existem três maçonarias que se dizem regulares e as donas disso, que é o Grande Oriente do Brasil, Grande Loja e Grande Oriente dos Estados. Então, assim, já houve tempo que foi proibido um maçom frequentar a outra loja. É, só ouvi falar. Mesmo sendo regular. É que, pra mim, uma loja regular, ela tem que ter sete membros, uma carta constitutiva e, no mínimo, três mestres. Só que ela está falando da regularidade burocrática. Então, olha só. Se criou uma pseudo-regularidade burocrática maçônica. Então, pra você ser maçom regular, tem que ser da maçonaria X, Y, Z. Aí, se criou uma espécie de sectarismo, que, inclusive, é maçonaria contra o sectarismo. Então, existe hoje, infelizmente, aqueles que se dizem donos da maçonaria. E que vão taxar quem é maçom e quem não é. Por exemplo, um maçom do Grande Oriente do Brasil não pode frequentar uma loja contemporânea que tenha mulher, que ele vai ser expulso. E se ele, perguntou aqui mesmo agora, se ele revelar algum segredo? Se o segredo for atinente a toque, sinal e palavra, ele é expulso da ordem, depois de um processo regular. Matheus Valesta está perguntando, como eu vim parar aqui, meu Deus? O grande arquiteto do universo. Você clicou, porque, assim, o seu dedo mesmo foi lá e apertou, né? Ou está perguntando se a maçonaria é uma espécie de culto ou força sindical. Só se for do grande arquiteto, né? A maçonaria se envolve, às vezes, em algumas questões nacionais, mas ela não se envolve em política como organização para lutar pela esquerda, pela direita. Ela nunca vai ter uma bancada no Congresso. Não, ela não trabalha nesse sentido. Sérgio Moro é maçom? Não, não tenho conhecimento sobre isso. Um maçom pagadíssimo? Não, não tem dízimo na maçonaria. Quem sustenta os templos? Nós fazemos uma... distribuir a despesa entre os membros. Ministro Barroso é maçom? Eu não tenho conhecimento. Vão matar gente. Não tenho conhecimento. Então, como é que sustenta a maçonaria? É contribuição, contribuição dos membros. Mas você não tem dízimo. Bolsonaro é maçom? Não, não tenho conhecimento. Se fosse, eu acho que nós saberíamos. Ó, o Denis está falando aqui. Fala, Denis. Não vejo discriminação em maçons de lojas e orientes reconhecidos. Acredito que o grande problema são as lojas espúrias não vinculadas a nenhum oriente. Tá. Ele provavelmente é um maçom. Ah, é, senhor Denis. Por isso que é advogado. Então, provavelmente é uma ação. Denis, um tríplice fraternal abraço para você. O que é considerar as lojas espúrias? É uma loja que não é vinculada... O cara pode inventar, monta uma loja, tem dinheiro. Ah, aqui é a maçonaria dos feltrinos. E abro a mesma. Só que eu prefiro chamar diferente. Você sabe por quê? Meu querido irmão maçom, obrigado pela participação na nossa live. Eu prefiro chamar de maçonaria contemporânea, não espúria. Sabe por quê? Espúria é aquilo, é muito pesado. E esse discurso não cabe no mundo moderno de hoje. Porque já teve tempo que os grandes orientes, nenhum se conversava mais. Por exemplo, eu sou maçom do grau 33 pelo Supremo Conselho Master Top da Inglaterra. O senhor é do Rio Escocês. Do Rio Escocês. Do Reino Unido. E alguns colegas meus não reconhecem nenhum outro maçom que não é desse Supremo Conselho. Entendi, são os ortodoxos. Então. Ah, o que mais? Explicar, existe... Está falando... Obrigado aí você perguntar ao Márcio Silva. Existe maçonaria online? Online? Não. Na pandemia... Ah, não, não. Ele está falando porque tem gente aí convidando os outros para entrar. Na pandemia ocorreu maçonaria online. Não, mas só para vocês tomarem cuidado, gente. Vocês não vão clicar num negócio que aí aparece... E já vira, não. É, não. É o jogo, tem o jogo do tigrinho e é o jogo do maçom. Não pode fazer, não clica. Então você tem que passar numa cerimônia iniciática dentro de um templo fisicamente. Não existe iniciação online. Não, fisicamente. Silas Malafaia é maçom? Não, não tem conhecimento disso. Eu acho que ele é. Mas eu não tenho, vamos pesquisar. Ah, eu não. É. Quem é Gadu? É o grande arquiteto do universo. Ah, que interessante. É, que nós não chamamos nem de Deus, nem de Jeová. Então nós chamamos de grande arquiteto do universo. A Nilza está perguntando se o juiz maçom vai dar ganho. Eu já perguntei isso. Não. Não, a resposta é não, né? O rei Salomão era maçom? Pergunta. Não, na verdade a maçonaria como ela é hoje, ela é do século XVI, XIV. Francisco, você vai perguntar, limite de idade para se iniciar e terminar seu tempo na maçonaria? Para iniciar você tem que ter só a maioridade civil, que hoje é 18 anos, né? E você tem que ser independente. Por exemplo, uma pessoa que não trabalha não pode ser maçom. Ah, um desempregado não pode ser maçom? Não, não pode ser maçom. Porque ele não é livre. Que coisa. A liberdade no país capitalista vem como? Com trabalho. Então. Estou perguntando aqui se o maçom recebe salário ou não, né? Não, não recebe. O sistema é gasto. Tem pobres na maçonaria? A questão é um pouco mais complexa. Eu, por exemplo, recentemente, eu iniciei na maçonaria o zelador do meu prédio. Negro, pobre. E eu patrocinei isso. E hoje ele está onde? É no grau 2. Ele é companheiro maçom. Maçom. Em Mato Grosso do Sul. Então, assim, é que existem custos. Quais são os custos? O templo paga energia, você tem as vestimentas, nós gastamos vela e ar-condicionado. Então, você tem que ter alguém que tem condição. Entendi. Mas dentro da maçonaria, historicamente, pessoas mais ricas. Você não vê pobres. É mais difícil encontrar em razão das despesas que existem lá. E esse porteiro, ele melhorou de vida? Eu não sei se... Eu, na verdade, é que eu tenho uma outra visão. Eu entendo que você pode ser maçom, Feltrin, sem ter nunca ter sido iniciado. Porque o maçom nós consideramos um perfil de pessoa, né? Que é livre, que é um livre pensador. Então, assim, o nosso objetivo principal não é o financeiro. O nosso objetivo é... Social. É transformar você num livre pensador. Num criador de ideias. Num criador, num pensador. Então, o nosso objetivo é criar livres pensadores. A Mônica Lauber faz uma ótima pergunta. E o senhor pode ficar revelando quem é e quem não é? Aquelas pessoas que são públicas, sim. Eu não posso, por exemplo, chegar e falar o nome dos irmãos da minha loja sem autorização deles. Mas tem pessoas que já são publicamente conhecidas como maçom. Doutor Enio, diz a Daniela, que considera... É meu cunhado? Cunhado, cunhada. Seja bem-vinda, cunhada. Um tríplice fraternal abraço ao nosso irmão. É possível atingir a sabedoria? Estamos acabando já. Tá maçônica e conhecimento por conta própria, sem ser maçom? Claro, gente. É só estudar a vida inteira. Chama de nanioga isso, hindu. É. Coloca de novo pra nós o site aqui. O CEPLAN. Tá. Isso aqui, ó. CEPLAN.ONG. O que que é? É uma ONG, né? Que foi criada. Pra divulgar o conhecimento maçônico. Então você vai poder estudar tudo aí. Olha lá, baixa o e-book gratuito, não paga nada. É. E vai ter aí... Olha esse e-book gratuito aí. Vocês vão ficar... Inclusive você, viu, Feltrinho? Porque é muito bom esse material. Eu adoro isso. E não, é um material maravilhoso. Você vai querer discutir isso comigo. Vitória Nix está falando, por favor, fala pra ele que eu envio um TFA, SGFU e meus irmãos como tal me reconhecem. Isso. Ela falou demais. Ela que falou? É. Eu não inventei. É. Não, é... Na verdade, sim, ela falou muito. Olha a goteira. O goteira é o seguinte, o maçom... Está pingando... É. Ela falou muito aí. Tem conhecimento. O que representa o número 4 na maçonaria? Estamos acabando. Infelizmente eu ficaria até... Não. Numerologia, não. É... É... Que é muito complexo. A maçonaria, ela estuda muito símbolos. Né? Símbolos. A estrela de Davi, o significado disso e tantas outras coisas. Então ela é simbólica. Tá. A última. O que o G representa? O G é do grande arquiteto do universo. Isso é a primeira sídaba. Significa o criador de tudo. Onde eu vejo uma... Qualquer construção, tiver um esquadro compasso... Maçom, é a nossa assinatura. Ele que fez isso. Isso. Então, por exemplo, se você for para Washington, ali é uma cidade maçônica. É, uma cidade maçônica. Por que São Caetano e Sorocaba tem tanto maçom? São cidades maçônicas. É porque são cidades ainda... Eu não sei. A outra cidade... Sorocaba é do tempo do império. É. A outra eu não sei. São Caetano do Sul. É. Doutor Penio, muito obrigado. Eu não sei como agradecer o senhor. A gente pode fazer mais 20 lives aqui. Fábio, adoraria. A gente pode ficar conversando aqui só para... Queria agradecer a todos. Muito obrigado. Doutor Penio, muito obrigado, senhor. Posso se despedir aqui? Fode. Você que tem interesse em conhecer a maçonaria, pesquise, estude. A maçonaria não é uma seita. Ela não faz adoração a nada negativo. Ela apenas combate a ignorância. Porque aquele que detém o conhecimento é capaz de reconstruir e construir novos mundos. A todos os maçons e não maçons, um tríplice fraternal abraço. E que o grande arquiteto do universo derrame sobre todos vós e vossos familiares as bênçãos que todos merecem receber. Obrigado, doutor Enio. Obrigado, adeus. Cadê?